Boa tarde. Eu me chamo Sueli Peleila, sou de Apongas, Palaná. Estou enfrentando duas doenças de zene ativa, esquelose múltipla por neurodc e tomei a vacina da AstraZeneca e a doença voltou com tudo e não voltei afalaiado, voltei a ter dificuldade para andar de molhos no corpo. Mas o que eu quero dizer é que o Zung na Pática me muda muito com os teus artigos, eu ter exiliência mediante os desafios da doença. Eu tenho aprendido muito porque só vence quem acredita que a UTA é para nos tornar pessoas mais fortes, mais exigentes e que tudo nesta vida tem um propósito divino. Eu acredito muito nisso e isso me faz eu me tornar uma pessoa forte guerreira e a internet me muda muito porque eu busco trabalhar pela internet. Eu busco curtar vídeos de ativação pela internet e eu busco amigos para eu fazer da minha mente uma mente positiva, póspera e guerreira. Agradeço a vocês por pouleta oportunidade de participar deste concurso e agradeço a vocês todos os e-mails e artigos que mandam a mim, que são muito que vocês todos os e-mails e artigos que fazem a tantas pessoas virtualmente e presencialmente. E gato, um grande abraço, salão. Tchau. Tchau. Tchau.